Poupança fecha 2012 com maior saldo de captação. Diferença entre depósitos e saques foi de quase 50 bilhões de reais. Recursos extras para agricultores atingidos pela seca no Nordeste e no Sul são liberados. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começaram hoje e vão até sexta-feira as inscrições no SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior a candidatos que fizeram o Enem. Investimento federal será de 186 bilhões de reais em 2013. Qualidade das sementes usadas no Brasil está em discussão. Padrões para produção e comercialização estão em projetos do Ministério da Agricultura. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A previsão de investimentos federais para este ano é de 186 bilhões de reais, cerca de 9% a mais que no ano passado. É o que prevê o projeto de lei orçamentária que espera aprovação no Congresso Nacional, o que deve acontecer em fevereiro na volta do recesso parlamentar. Entre as prioridades para os investimentos federais neste ano estão a saúde, com 79 bilhões de reais, 10% a mais que em 2012. E educação, que deve receber 38 bilhões de reais, 14% a mais que no ano passado. O total previsto para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, é de 126 bilhões de reais. Os programas do PAC incluem o Minha Casa Minha Vida, que deve receber 52 bilhões de reais em 2013, e o Brasil Sem Miséria, com cerca de 30 bilhões de reais previstos para investimentos. E no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou hoje sobre os investimentos nos aeroportos do país. Uma das principais medidas desse programa é o investimento de 7 bilhões e 300 milhões de reais, que vamos fazer em 270 aeroportos regionais. O nosso objetivo é aumentar o número de rotas, o número de voos entre as cidades e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos passageiros nesses aeroportos pelo interior afora. Nos grandes aeroportos, nós estamos investindo muito. Em alguns lugares, o governo federal está fazendo isso por meio da Infraero, que é a nossa empresa que cuida dos aeroportos. Em outros, nós fizemos parcerias com o setor privado. Por exemplo, São Paulo, tanto Guarulhos como Viracopos e Brasília. E agora nós pensamos em fazer esta mesma parceria em dois aeroportos, Galeão e Confins. Esses leilões, tanto do Galeão no Rio como de Confins em Belo Horizonte, serão feitos em 2013. E as empresas vencedoras deverão investir em torno de 11 bilhões de reais neles. A caderneta de poupança fechou 2012 com o maior saldo de captação desde o início da série histórica do Banco Central, em 1995. A diferença entre depósitos e saques foi de quase 50 bilhões de reais. As informações foram divulgadas hoje pelo Banco Central. Somente em dezembro do ano passado, a caderneta captou 9,2 bilhões de reais. Começaram hoje as inscrições da primeira edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada. O Sisu é a chance para os estudantes bem classificados no Enem conseguirem entrar em uma universidade pública. Mais de 620 mil candidatos já se inscreveram para participar do processo. Os candidatos devem ficar atentos porque as inscrições podem ser feitas apenas esta semana, até o dia 11 de janeiro, e pela internet. O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. As notas de corte dos cursos vão ser atualizadas todos os dias a partir de amanhã no site do Sisu. Assim, o candidato pode fazer a comparação com o próprio desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e escolher o curso e a instituição em que tem maior chance de ser selecionado. Rangel e Isabel são colegas neste cursinho de Brasília e querem cursar Medicina. A brasiliense ficou satisfeita com o desempenho no Enem e está confiante de que vai conseguir uma vaga. Graças a Deus, consegui tirar 900 na redação, valendo mil. E estou confiante, né? Porque tem muitas faculdades que o peso da redação é maior, peso 2, então conta bastante, né? Aí já é um passo à frente, já. São oferecidas no Sisu mais de 129 mil vagas em 101 instituições federais e estaduais de ensino superior. São mais de 3.700 cursos. O resultado da primeira chamada da seleção será divulgado na segunda-feira que vem, dia 14 de janeiro. Os selecionados devem fazer a matrícula entre os dias 18 e 22. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 28 deste mês, com matrícula entre 1º e 5 de fevereiro. Podem se inscrever no Sisu os estudantes que fizeram o Enem em 2012 e tiraram nota acima de zero na redação. Durante o período de inscrição, os candidatos podem trocar a opção de curso no sistema quantas vezes quiserem. O sistema de seleção unificada é uma forma mais fácil de participar do processo seletivo em universidades de todo o país, sem precisar deixar Brasília, cidade onde mora. Eu mesmo, esse semestre, eu fiz seis vestibulares, eu viajei quatro vezes, então é meio desgastante, fora o tempo e o dinheiro também, né, que são altos, que disponibiliza de um tempo muito grande e de um dinheiro também, tem que gastar muito dinheiro para ficar deslocando de um lugar para outro. Os municípios têm até a próxima sexta-feira, 11 de janeiro, para atualizarem as informações relacionadas ao cumprimento das condicionalidades de saúde de mais de 4 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Uma dessas condicionalidades é o acompanhamento nutricional e vacinal das crianças de 0 a 7 anos, além das gestantes realizarem o pré-natal. Quem vai dar mais detalhes sobre este assunto é Marcos Maia, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Marcos. Quem tem a responsabilidade de atualizar essas informações no cadastro, no sistema? Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Boa noite, telespectadores. A responsabilidade da atualização dessas informações são dos gestores em cada município da saúde no programa Bolsa Família, que o fazem por meio de um sistema online disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Por que é importante essas condicionalidades serem cumpridas pelas famílias em relação ao serviço público prestado? Porque elas ajudam a aprimorar e a garantir que famílias pobres e extremamente pobres tenham acesso à saúde, a uma agenda mínima de saúde. Agora, os municípios que não atualizaram as informações até sexta-feira, eles podem sofrer algum tipo de punição nos próximos três, quatro meses? E as famílias podem ter o benefício bloqueado e posteriormente cancelado? Em qual situação? Os municípios recebem recursos ligados ao índice de gestão descentralizada, que são para a gestão do programa Bolsa Família. Esses recursos são vinculados ao percentual de informação de saúde e educação, ou seja, de informação do acumprimento de condicionalidades, que eles conseguem registrar. Quanto menor o registro dessas informações, menor será o recurso de gestão. Quanto ao bloqueio e eventual cancelamento da Bolsa, ela ocorre quando há o registro da informação, mas o registro acusa que não houve o acompanhamento vacinal, não houve o acompanhamento nutricional, ou não houve os exames pré-natais para as gestantes. Ou seja, houve um descumprimento. Muito obrigado pelas informações. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Obrigada, Paulo. Dar espaço à produção de comunidades locais e divulgar as ações de prefeituras, câmaras de vereadores e assembleias legislativas. Esse é o objetivo do Canal da Cidadania. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem mais detalhes sobre como vai funcionar esse novo canal. Priscila, boa noite. Boa noite, Luciana. O canal foi previsto no decreto da TV Digital de 2006 e terá quatro faixas de conteúdo. Quem explica para a gente e está ao meu lado é o Otávio Pieranti, diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Outorgas do Ministério das Comunicações. Boa noite. Quem vai operar esses canais da Cidadania? Boa noite. O canal da Cidadania vai ter quatro faixas, como já foi dito. Uma destinada ao município, outra ao Estado e duas à comunidade. Então, as associações comunitárias vão poder veicular programação de interesse do cidadão e município e Estado veiculando programação relativa aos seus atos, sessões, projetos e programas diversos. E qual que vai ser a programação desses canais? Bom, a programação é aquela voltada ao interesse do cidadão, né? Então, depende muito de cada localidade. Uma programação mais focada, digamos, uma programação mais institucional por parte do poder público e uma outra que promova o debate, promova a discussão sobre os mais diferentes temas na comunidade. E financeiramente, como vão ser mantidos esses canais? Os canais, no caso do governo, no caso das faixas destinadas ao poder público, o governo conta com uma série de recursos para começar com o próprio orçamento. Além disso, o município que vai deter a outorga é o responsável pelos custos da transmissão, relativos à transmissão. Já as associações comunitárias podem realizar ações de apoio cultural, publicidade institucional, porém não podem realizar a publicidade comercial. E qual que vai ser a fiscalização desses canais? E se eles não estiverem cumprindo essa missão, qual que vai ser a penalidade? O Ministério das Comunicações já tradicionalmente fiscaliza as entidades que executam serviços de rádiofusão. O Canal da Cidadania se encaixa nessa lógica natural e isso pressupõe algumas sanções, como por exemplo multa, suspensões e no limite a revogação da portaria de autorização, a interrupção da prestação desse serviço por aquela entidade. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os municípios têm um prazo de um ano e meio para solicitarem a outorga ao Ministério das Comunicações. Luciana. Obrigada, Priscila. A partir das 9 horas desta terça-feira, os contribuintes vão poder consultar o primeiro lote de restituição residual do Imposto de Renda. Vão ser liberados dados referentes aos exercícios de 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. E de acordo com a Receita, no dia 15 de janeiro vão ser creditadas simultaneamente as restituições referentes aos lotes residuais desses 5 anos. E a partir de agora, o contribuinte pode alterar os dados bancários informados na solicitação de restituição ou ressarcimento da Receita Federal, por meio do novo serviço do Centro Virtual de Atendimento ao Cidadão da Receita. Mais informações no site da Receita Federal. Ouro, prata, bronze. Medalhas que nossos atletas e para-atletas trouxeram de Londres. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos também serviram de lição para o país, que vai sediar em 2016 a próxima Festa Mundial do Esporte. Veja os detalhes na retrospectiva do NBR Notícias. Em 2012, Londres se vestiu de todas as cores, dezenas de países e um objetivo, celebrar a vida. Os 259 atletas olímpicos brasileiros chegaram cheios de vontade à capital inglesa. Pela primeira vez, se concentraram num centro de treinamento de ponta, o Crystal Palace. A presidenta Dilma Rousseff foi conferir de perto a motivação do time Brasil. O esforço dos atletas rendeu 17 pódios, que deixaram o país em 22º lugar no quadro geral de medalhas. Marca melhor que em Pequim, 2008. A piauiense Sara Menezes se consagrou como a primeira mulher brasileira a ganhar um ouro no judô. Sara e outros 110 atletas olímpicos tinham o Bolsa Atleta como incentivo. Eu sou um exemplo do Bolsa Atleta, porque desde os meus 14 anos eu recebo o Bolsa Atleta. Eu participei de todas as etapas. Jogos escolares, início era o Jebes, hoje é a Olimpíadas Escolares. Então eu vejo muito importante os jogos para a criançada, para a base. Porque nessas Olimpíadas Escolares normalmente vão sair futuros atletas que irão representar a gente. O Bolsa Atleta é importante, porque ajuda os atletas a terem uma profissionalização mais tranquila. Durante os jogos, uma campanha foi lançada para mostrar ao mundo o que o Rio de Janeiro, palco das Olimpíadas de 2016, tem de melhor. O Brasil também está estampado nas ruas de Londres. Sem táxis como esses foram personalizados com imagens da campanha, que pretende alcançar 100 países em vários idiomas. E a Casa Brasil, espaço dedicado ao país no coração da capital inglesa, foi mais um cartão de visitas para turistas do mundo todo. Nas Paralimpíadas, o Brasil também brilhou e emocionou. Você vê o sacrifício deles. Eles demonstraram o amor a pacto. Um dos momentos mais esperados das Paralimpíadas, a maratona de 42 quilômetros. Uma prova de força e resistência, e que os atletas já demonstraram para o mundo que tem de sobra. E que resistência! O Brasiliense Tito Senna chegou em primeiro e conquistou o último ouro do Brasil. Uma vitória inédita. A Paralimpíada 2012 foi mesmo marcada por grandes feitos. O pódio triplo do Brasil no atletismo, o tricampeonato no futebol de cinco, que passou invicto, e o mais novo recordista de medalhas paraolímpicas do país, o nadador Daniel Dias, com 15 pódios no total. O time brasileiro volta para casa com a bagagem pesada como nunca. Mais de 40 medalhas, 21 de ouro. Marca histórica que garantiu ao Brasil a tão almejada sétima colocação. Quem quebra preconceito somos nós. Então vamos, gente, fazer isso dia após dia na nossa vida, independente da deficiência que a gente tem. Essa é uma forma da sociedade, via o governo, reconhecer o esforço desses atletas, apoiá-los e o desempenho deles corresponde ao apoio que tem recebido. Depois de mostrarem que para vencer não há limite, os atletas participaram do lançamento de um novo incentivo no Palácio do Planalto, o Plano Brasil Medalhas, que vai investir mais de um bilhão de reais no esporte, além do um bilhão e meio, que já é destinado a atletas de alto rendimento. Os esportistas de alto nível vão poder receber bolsas de até 15 mil reais por mês. O plano também vai destinar recursos para a compra de material esportivo e o pagamento de técnicos, nutricionistas e fisioterapeutas. Um dos objetivos é colocar o Brasil entre os dez primeiros colocados no quadro de medalhas das Olimpíadas do Rio em 2016. Nós iremos dar um salto e nos transformar numa potência esportiva. E enquanto o 2016 não chega, ficam os conselhos para as novas gerações. Se dedique que você também, quem sabe, no Brasil em 2016 vai estar dando alegria ao povo brasileiro. Acreditem, corram atrás. É impossível estar ao alcance das mãos. Basta você querer. Brasil! Além dos Jogos Olímpicos, o Brasil também se prepara para receber a Copa das Confederações e o Mundial de 2014. Dos 12 estádios que vão receber os Jogos Mundiais, dois já ficaram prontos. O primeiro foi o Castelão, em Fortaleza. 518 milhões de reais foram investidos. O segundo foi o Mineirão, em Belo Horizonte. 3 mil operários trabalharam nas obras do estádio, entre eles, 82 jovens que assinaram a carteira pela primeira vez. O Castelão e o Mineirão têm capacidade para receber 64 mil torcedores, em jogos na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. A qualidade das sementes usadas no Brasil está em discussão. Padrões para produzir e comercializar estão em dois projetos do Ministério da Agricultura que passam por consulta pública. Para enviar contribuições, basta acessar o site do Ministério até abril. As medidas vão ser aplicadas a partir da safra 2013-2014. Na medida em que a ciência avança, os padrões de qualidade usados como referência para a produção de sementes mudam, assim como a relação de espécies consideradas nocivas para as plantações. E para deixar as lavouras livres de pragas, essas informações precisam ser atualizadas. A agricultura é uma coisa dinâmica e existe uma evolução. Inclusive, os organismos, o que eram as doenças mais importantes há alguns anos atrás, não necessariamente serão atualmente. O que eram as plantas daninhas mais importantes também, não serão atualmente. Então, é necessário que haja revisões periódicas dessas normas e padrões para que essas sementes possam responder às demandas atuais da agricultura moderna. Dois projetos que trazem normas e padrões para as sementes estão abertos em consulta pública do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo é garantir a qualidade das sementes produzidas e vendidas no Brasil a partir das safras de 2013-2014. Para o agricultor, o usuário da semente, ele vai ter a garantia de que ele não vai estar levando praga para a sua lavoura. Se você planta uma semente dentro dos padrões do Ministério da Agricultura, é uma semente que vai estar garantindo ao usuário uma qualidade do produto que ele está adquirindo. Se ele está produzindo soja, ele vai ter semente de soja com alto padrão de qualidade. Por outro lado, para o campo do agricultor, você deixa menos pragas na agricultura, menos pragas no campo, menos plantas daninhas. Então, a proibição de sementes nocivas proibidas, o uso de sementes nocivas proibidas, ele visa isso, limpar os campos de plantas daninhas. O programa Garantia Safra vai passar por mudanças a partir de hoje. Agricultores e familiares recebem o benefício quando sofrem perdas na produção devido a secas ou excesso de chuvas. A repórter Isabela Azevedo tem detalhes sobre as mudanças. Boa noite, Isabela. Quais são as novidades do Garantia Safra pra esse ano? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Uma das novidades, uma das mudanças do Garantia Safra é que o valor do benefício passou de R$ 680,00 para R$ 760,00 anuais, divididos em cinco parcelas. E sobre essa mudança e outras mudanças, eu converso agora com a coordenadora do programa, Dione Freitas. Coordenadora, boa noite. Por que essa mudança, esse aumento do benefício? E em relação às mulheres, a gente também tem uma novidade, não é isso? Então, o valor do Garantia Safra aumenta de acordo com o percentual de aumento do Garantia Safra. Por isso essa mudança. Com relação às mulheres, é uma ação afirmativa do MDA e do Comitê do Garantia Safra de fazer com que prioritariamente as novas inscrições do Garantia Safra sejam para as mulheres. Com isso, acreditamos estar incentivando, reconhecendo, valorizando o trabalho das mulheres nos estabelecimentos familiares e, ao mesmo tempo, quem sabe, contribuindo para a autonomia dessas mulheres no processo de decisão. Varia de acordo com o salário mínimo, não é isso? Exatamente. O percentual do pagamento do Garantia Safra de R$ 680,00 para R$ 760,00 é em função do percentual que foi dado no salário mínimo. Isso para essa safra, mas para outra safra do próximo ano, a gente tem uma outra novidade bem interessante em relação às regiões que vão ser abrangidas, não é isso? Então, essa é uma novidade muito boa. Todo agricultor familiar que tem uma renda de até um salário e meio, poderá, a partir da safra 2013, 2014, fazer parte do Garantia Safra. A gente reconhece que existe agricultor de baixa renda nos nordestes, nos semiáridos, mas também existe na região norte, também existe na região sul. Então, a partir da próxima safra, os agricultores podem fazer adesão também ao Garantia Safra. Coordenadora, obrigada pela entrevista. E os agricultores já podem fazer a sua adesão. Mais de um milhão de cotas foram disponibilizadas. Luciana. Obrigada, Isabela. Agricultores familiares da região sul afetados pela seca terão 700 milhões de reais a mais para o crédito especial de investimento. Pelo menos 120 mil agricultores deverão ser beneficiados com a medida. Com a ampliação dos recursos da linha de crédito do Pronaf, o total disponibilizado para essa região atinge 1 bilhão e 200 milhões de reais. E mais 500 milhões de reais foram liberados pelo Banco do Nordeste para apoiar empreendedores e agricultores que vivem em estados da região atingidos pela estiagem. O total de recursos chegará a 2 bilhões e 400 milhões de reais até fevereiro. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e nos vemos amanhã. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. NBR TV do Governo Federal. NBR TV do Governo Federal.